Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o Challenger 2, o monstro de aço britânico que está a caminho da Ucrânia. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Neste sábado, dia 14 de janeiro, o primeiro ministro britânico, Rishi Sunak, confirmou oficialmente o envio de um lote de 14 blindados Challenger 2 para a Ucrânia. Os primeiros blindados pesados desenvolvidos e construídos na OTAN que estão sendo enviados para aquela guerra. Mas por que o Challenger 2 é assim tão especial e o que o seu envio representará para o esforço defensivo ucraniano frente à invasão russa? O Challenger 2 nasceu nos anos 90 como um substituto para o Challenger dos anos 80. O objetivo dos britânicos era o desenvolvimento de um main battle tank ainda mais pesado do que o Challenger. Um veículo que já era absurdamente pesado, alcançando as 70 toneladas. A intenção britânica, com todo esse peso, era criar um veículo de combate com uma blindagem base extremamente forte. Não exigindo assim a instalação de kits adicionais de blindagem. Apesar de haver a possibilidade de kits adicionais serem instalados. Foi desenvolvido pela Vickers a mesma fabricante do Challenger 1. Um dos primeiros blindados ocidentais equipado com uma blindagem de materiais compósitos. A blindagem Schoberham. Composta por camadas de cerâmica intercaladas com aço e material plástico para absorção de impactos. O sucesso operacional do Challenger 1 com a sua blindagem revolucionária na Guerra do Golfo de 1991. Incentivou o Ministério Britânico da Defesa a procurar um substituto ainda maior. E como a Vickers já vinha trabalhando por iniciativa própria no Challenger 2 desde 1986. A escolha acabou por ser bem óbvia. Com os primeiros contratos sendo assinados logo após o fim da Guerra do Golfo. E com os primeiros blindados Challenger 2 começando a serem entregues em 1994. Ao contrário dos canhões de outros blindados da OTAN que são de alma lisa, o canhão de 120mm do Challenger 2 é de alma raiada. Como em tudo, há vantagens e desvantagens nessa opção. A desvantagem é que os projéteis disparados por canhões de alma raiada têm uma velocidade menor de saída em comparação com os disparados por canhões de alma lisa. Algo que pode afetar a performance dos projéteis do tipo flecha. Um tipo de munição sem carga explosiva, feito para perfurar a blindagem inimiga através da sua poderosa energia cinética. Ou seja, velocidade no impacto. No entanto, a vantagem é que projéteis disparados por canhões de alma raiada têm muito mais estabilidade em voo, aumentando assim a precisão. Além disso, o exército britânico dá mais prioridade ao emprego de munição do tipo HASH. Um tipo de munição altamente explosiva, equipada com explosivos plásticos que se deformam no impacto, espalhando-se pela superfície do alvo antes de se detonar. Os britânicos desenvolveram um projétil desse tipo com alcance de 8 quilômetros e com uma precisão impressionante. Graças exclusivamente ao fato de ser disparado pelo seu canhão de alma raiada. E é por isso que o Challenger 2 vem armado com um canhão desse tipo, controlado por um avançado sistema de controle de tiro. O canhão é de carregamento manual, obrigando a presença de um membro extra na tripulação, elevando o número para 4. Um a mais do que as tripulações dos blindados de projeto soviético operados hoje pela Rússia, que são de carregamento automático. O comandante, o artilheiro e o piloto têm à disposição sistemas de visão térmica e noturna de elevado alcance e definição. A blindagem do Challenger 2 é uma evolução direta da blindagem Chobhan do Challenger 1, conhecida como Dorchester. A sua composição exata é um segredo de estado muito bem guardado, mas sabemos que o Challenger 2 é o veículo de combate com a blindagem base mais avançada do mundo. Com isso ficando provado em 2003 no Iraque, quando um Challenger 2 levou com 70 impactos diretos de RPGs, conseguindo retornar pelos seus próprios meios para a sua base. Tudo isso se traduz em um blindado muito grande e pesado, com 13 metros e meio de comprimento contando o canhão. Mais de 4 metros de largura e uma altura de 2 metros e meio, com um peso que, dependendo dos kits adicionais, pode chegar às 80 toneladas. Convertendo-se no maior e mais pesado Man Battle Tank de todo o mundo. Com todo esse nível de proteção, o Challenger 2 é capaz de se expor mais ao fogo inimigo do que os blindados de projeto soviético. Sendo por isso adequado a um apoio de fogo muito mais próximo da linha de frente. No entanto, o seu peso limitará o seu emprego a algumas áreas e, principalmente, a algumas épocas do ano. Durante a Rasputitsa, a época das chuvas que ocorre entre outubro e novembro e entre fevereiro e março, que transforma as estradas e os campos em autênticos rios e mares de lama. O Challenger 2 simplesmente não pode ser operado no campo e em estradas rurais de baixa qualidade. O que significa que, muito provavelmente, esse blindado começará a ser operado pelos ucranianos na primavera. Como essa estação começa no dia 20 de março, e considerando que o Challenger 2 começará a chegar na Ucrânia no final de janeiro, será o tempo suficiente para que tripulações e técnicos de manutenção ucranianos sejam treinados para a operação do veículo. Mas, além do impacto operacional no campo de batalha, o envio do Challenger 2 estimulará outros países a também enviarem blindados pesados. Com destaque para a Polônia, que disse estar disposta a enviar os seus Leopard 2, desde que haja uma coalizão europeia nesse sentido. Com a Finlândia e a Dinamarca se colocando também à disposição para participar dessa coalizão para o envio de MBTs para a Ucrânia. O envio do Challenger 2 poderá até mesmo levar a Alemanha e os Estados Unidos a mudarem as suas posturas e a também enviarem os seus MBTs para a Ucrânia. A chegada desses blindados pesados, visando especificamente ações ofensivas ucranianas na primavera e no verão, com certeza darão um fôlego extra ao objetivo ucraniano, que é o de dar prosseguimento à contra-ofensiva de setembro, visando libertar o maior número possível de áreas que ainda estão sob ocupação militar russa. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri